Os pontos de crochê são muitos, mas com esses 4 pontos básicos que vou lhe ensinar já dá para começar a se divertir. Nesse post, você vai aprender como fazer o ponto corrente ou correntinha, o ponto baixo, o ponto baixíssimo e o ponto alto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri